Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumo da novela A Bíblia. E no capítulo desta terça-feira, dia 15 de fevereiro, Os Gafanhotos e a Escuridão. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe. Cansado e muito assustado com o poder de Deus, Pazer tenta alertar o faraó mais uma vez. Deus fala novamente com Moisés. Ramsés recusa o pedido de Moisés e sofrerá as consequências mais uma vez pela sua arrogância e teimosia. Deus fala para Moisés estender a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham e comam toda a erva do Egito. Moisés faz como Deus ordena e os gafanhotos chegam com grande força sobre o Egito. O faraó manda chamar Moisés e Arão e pedirá para que orem a Deus, para que os gafanhotos vão embora, prometendo mais uma vez em deixar o povo ir adorar a Deus, mas volta atrás em suas palavras. Deus manda Moisés estender a mão para o céu, para que o Egito fique sobre trevas. O Egito fica sobre a escuridão durante três dias. Ramsés fica furioso. E Moisés retorna ao palácio a pedido de faraó. Então pessoal, esse é o capítulo dessa terça-feira. E se você gosta e acompanha as novelas bíblicas, e quer receber os resumos com exclusividade da novela A Bíblia, e também da nova novela Reis, se inscreva no nosso canal, porque aqui você vai ficar sabendo de tudo com antecedência. E também temos um grupo no WhatsApp, para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. O link para participar está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho